Andréia, esse não é o primeiro corredor de carros que você passa? Não, não é o primeiro. Você pode dizer que a moto que você comprou recentemente e que tudo que você vem vivendo ao longo desses anos são frutos de propósitos, de oração, como este que nós estamos realizando agora? Com certeza, esse espírito que o Ministério Mudança de Vida derrama sobre a gente é muito forte, é poderoso, faz a gente mudar a forma de pensar e agora esse ano, no início do ano, eu consegui comprar a minha moto zero quilômetro, quitada, zerinho, assim, né? Então foi uma benção muito grande que o Senhor proporcionou pra mim. Além disso, filho na casa do Senhor, extremamente abençoado. Glória a Deus, tá aí a resposta de Deus, né? Deus é maravilhoso na vida da gente, a gente tem que fazer a nossa parte que com certeza Deus faz a dele. Você pode dizer que 2020 já é o melhor ano da sua vida? Oh, com certeza. E vai vir muita coisa melhor pela frente, em nome de Jesus. Feliz e abençoada. Muito. Muito. Muito.